Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. Dessa vez trazendo aqui pra vocês... Jogando no OP7. Muita gente pediu aí pra eu trazer jogando no OP7. E o cara já me viu ali na B, então nem vou botar a cara. Porque era uma série que eu fazia antes. Então acho interessante que a galera das antigas aí curte e pediu aí pra trazer de novo, beleza? Então vamos que vamos. A ECA time. A ECA time. Boa amigão. Boa amigão. A ECA. Será? É, é, é. Double. Respeita, amigão. Que é isso, meu... A mira tá como, amigão? Caraca, moleque. Pra nós começar... Vamos começar assim, viu? No OP7. Caralho, que é isso, meu amigo? Vamos ficar aqui com a gásinha na mão trabalhada. Não vai ser aqui, não. Vai ser aqui, não. Vai ser aqui, não. Vai ser nada de novo. Vai ser nada de novo, moleque. Vão insistir. É o Lennon? É, 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 amigão. É, amigão. Já vamos aqui. Vai ser A, vai ser A. Certeza. Ó, eu tô aqui marotado. O cara tá dando a cara ali, ó. Quando ele sofrer dano, no caso, agora... Caralho, véi. Eu quero timear todo mundo, mano. Time é peca, meu amigão. Time é peca, meu amigão. Ó, não caí no respaldo do A. Mas vai ser A. Vai ser A, certeza. O time tá indo na trocação, hein. Confia na trocação do time. Ó. Confia na trocação do time. Mete a cara tu. Peguei um. Boa, garoto. Boa, garoto. O time tá como, filho? O time tá monstro. Só fez aquele skill do começo, nem participei mais. Oh, amigão. Muito me quebra. Abre. 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 Tem aqui. Tem aqui, amigão. Tem aqui. Tomou porque quis. Tomou porque quis. Eu avisei. Tá miado. Tá muito miado. Tá muito miado. Jurei que o cara era do time. Avisei no rádio. Eu avisei no rádio. É B. Não, 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 não. Varanda, 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 varanda. Olha, velho. O cara papou, hein? O cara papou que eu vi. Iu! Chega virou as pernas, amigão. Ui! O cara pegou o colto, velho. 70, 70. Ah, meu Deus. 9 barra 6, cara. Que lixo. Ninguém entra varanda, não. Esse time só entra A, é. Só tem A no mapa deles, é. Olha aí. Olha só como ele vem. Ele vem por dentro da smoke e vai fazer o plant, hein? 3K, 3K, moleque. Mete a cara, mete a cara 2K, pelo menos. 2K, pelo menos 2K. Aí sim, amigão. Cara, a minha AK melhorou bastante, velho. Vocês têm que dizer, né, cara? Eita. Eita, o cara tá me mirando, velho. O cara tá me mirando, amigo. Bem daqui dá pra acertar a cabeça do cara, o coquinho. É B, é B. Ai, caralho. O cara quer me comer. Opa. Deitou 1, deitou 2, deitou 3. O que é isso, papai? O que é isso, papai? Não, joga a granada no meu pé não, meu filho. Pelo amor de Deus. Ninguém? 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 O cara entrou meio, velho. O cara nerdou agora. Ah, velho. Eu tô precisando de kill, meu amigo. Tô precisando de kill. Não faça isso comigo, não. Tô ouvindo o barulhinho do cara, velho. Se eu precisando de kill, o cara dá uma dessa. O cara tá fundo, o cara. É sério? Tá não. Meio, 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 meio. Não sei se eu vou pra lá, se eu vou pra cá. Eu vou pra cá. Deve ter ido varanda. Vamos lá, amigão. Vamos lá, amigão. Meio, aonde, meu amigo? Meio, aonde, meu amigo? Cadê o cara, velho? O cara do meu time tá B ou tá A. Então eu vou B. Égua. Atira no peito mesmo. Atira no peito mesmo. Quero meu salve. Beleza, salve, mano. Black é nóis. Bora, bora, bora. Rush esse fundo lá pra acabar. Bonito, bonito. Sem flash, sem smoke, só balinha. Só balinha, só balinha. É B, é B, é B, é B, é B. Vai, vai, vai. Entra, 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 entra. Vai, 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 amigão. Vai, amigão. Corre, 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 corre. O cara falou 3A? What the fuck? Não tem ninguém lá não, meu chapa. Vai, 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 vai. Pega pelo menos um kill. Pelo menos um. Poxa. Que sem graça, velho. Que sem graça, velho. Esse cara não tá aqui não, hein? Porra, só esse Felipe toda vida tá na vida, filho. Toda vida tá na vida, tudo isso, tudo isso. Respa o janela e vai dar GG. E vai dar GG. Será que tá ali? Será que tá ali? Roubar meu ex. Ai, meu Deus, que delícia. Se eu matar, eu pego o ex. Não, 56. Caralho, velho. Meu Deus, 60, velho. Quebrou tudo, ó, velho. Area clear. Ah, meio porta. Foi janela A. Que droga, velho. Que droga. Perdeu o ace, cara. Morre aí, na moral. Ai, caralho, velho. Esse cara... Cara, tá aí ainda. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá varando, tá varando. Cara, deu a vida, filho. Foi dar a volta toda. Cara, foi dar a vida, velho. Cara, não foi dar a vida. Olha, eu não acerto. Cadê a desgraça? 9k de CP. Galera, se vocês gostam desse estilo de vídeo, jogando no AP7, jogando WGL, deixa nos comentários. Caralho, tô quase fora da webcam, só pelo jeito aqui. Deixa nos comentários aí se vocês gostam, mano. Beleza? Porque se vocês gostarem, eu faço mais, tá bom? Moleque é bom, filho. Moleque é bom. O cara não pegou o ex. Deixa pra eu. O moleque entregou, entregou. Boa, moleque. Vai ganhar salve. Vai ganhar salve. Vai ganhar salve. Agora eu pego o ex. Porra, eu quero ver aqui pra onde esses caras tão indo, velho. Esses caras vão ver. Esses caras vão ver. Quer ver? Olha, esse cara ali vai na fome, filho. Esse cara ali vai na fome. Errou. Errou o bomb. Ah, na cabeça. Acertei. Acertei na cabeça. É injusto. É injusto, meu amigo. Cadê o cara? Ah, tá. Agora sim. Agora tá bem injusto. Tá bem injusto. Ui. Peraí, peraí, amigão. Deixa o som. Deixa o som rolar. Eu já tô de ex, hein? Já tô de ex. Já tô de ex. Caralho, moleque. Moleque, não. Monstro. Monstro. Debaixo. Varanda. Já queria mandar um salve, galera. Pra todo mundo que tá na sala. É nóis. Tamo junto. E eu vou ficar de ex. Se esses caras não matar, né, cara? Se esses caras matar, eu vou ficar puto. Vou ficar de ex, não. Vou ficar puto. Morreu. Morreu. Mata. 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 Boa, moleque. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Tamo junto. Valeu. Fui. Fui.